Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, galerinha E também ativa o sininho, porque olha essa skin, galerinha Olha essa skin Então se vocês querem essa skin, vamos tentar bater uma meta de 5 mil likes, galera Que se a gente bater, eu vou dar essa skin pra vocês, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, manda pros seus amigos e é nóis, demora, galera Então é isso aí, amo vocês, fiquem com o vídeo Eu não sei, mas depois que a gente foi falar com o Tonero, eu sinto que alguma coisa tá diferente É como se eu sentisse que ele, sei lá, tá precisando da nossa ajuda Ai meu Deus do céu, será que a gente fez o certo de ir lá falar com ele? Ai meu Deus do céu Ai tá, eu preciso encontrar o tio Sasuke Preciso encontrar ele pra conversar com ele, alguma coisa Alguma coisa O que ele tá fazendo aqui? Boruto, tô te sentindo aí O que você tá fazendo aqui? Boruto Eu tava pensando Pensando em que, tio Sasuke? Você lembra dessa época? Dessa época? É que a gente tá agora, né? Bom Mais ou menos Eu lembro que Mais ou menos nessa época que o Hagoki vai aparecer, não é? Sim Mas tem uma coisa estranha O que? O Saruto treinou o Rinnegan dele muito antes Pera Antes da gente se mudar pra aquela outra casa Ele já tava forte, não tava? Tava, mais ou menos já forte Ele já tinha o Sharingan Azul? O Sharingan Azul, acho que não Mas o Dourado ele conseguiu, acho O Rinnegan Pera, então você tá querendo dizer que A gente já mudou alguma coisa, você acha? Alguma coisa já tá mudada Por exemplo, assim Sabe o que que é? Já que a gente tá forte Não precisou tanto do Saruto pra destruir os inimigos, entendeu? Então, quer dizer que ele não treinou como ele devia ter treinado É Mas Mas e se ele só tiver esconder isso da gente? Não, não Eu senti nele Ele não conseguiu nem perceber o nosso chakra Você sabe como ele é esperto Ele já era forte na época, né? Ele era o mais forte de todos Até Você, lembra? Bom Isso é verdade Bom E se ele Ai, meu Deus Bom Eu tenho que falar com o Hagokichi O Sasuke Eu tenho que ver como que ele tá A gente tem que libertar o Hagokichi Pra não ficar daquele jeito que ele ficou no nosso mundo Lembra? É Isso é verdade Meu Deus do céu Bom Eu acho uma coisa da mente, o Sasuke O que? Você consegue sentir o Toneri daqui? Toneri? Você não sabe que ele precisa de uma ajuda? Alguma coisa do tipo? Que alguma coisa assim Sim Tá acontecendo lá na rua Parece que ele tá congelado Eu acho que Aconteceu que a gente não queria que acontecesse, tio Sasuke Droga, não Será que eles perceberam já? Eu acho que eles devem ter percebido a nossa força lá na lua Tá, e a gente não... Cê sabe, né? Que a gente simplesmente cortou o tempo pra frente É, então quer dizer que as coisas vão acontecer mais rápido e... Ai meu Deus do céu Será que a gente não pode voltar no tempo? A gente não pode fazer as coisas como era antigamente? Não dá! Boruto, eu não falei, eu cortei o fluxo temporal pra frente A gente praticamente já é no presente, não estamos lá no passado, entendeu? Como assim? Cês tão no... O que que cês tão falhando? Como? Olha aqui Assim... O que que vocês querem dizer com isso tudo que eu acabei de ouvir? Saruto Filho Nada, a gente tava só conversando sobre uma série de televisão, filho É, é, é Eu ouvi cada palavra de vocês Droga Como assim eu era mais forte e já tinha o renegão dourado, vovô? Você conta pra ele Saruto Oi Eu... E o seu pai? Lançamos dessa época Ah, então vocês não são meu pai e meu avô verdadeiro? A gente é... A gente é sim Só que... A gente é um pouquinho do futuro Como? Como que vocês fizeram isso? Como? Bom, eu vou usar um pouquinho de transfusão mental nele Desculpa, Boruto, eu vou ter que fazer isso Tá, pode ir Vai ser difícil pra ele explicar TRANSFUSÃO MENTAL Ai, 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 ai O que você tá fazendo comigo? Só que tem um... Ih, eu esqueci de uma coisa O que? Ele vai saber sobre a Mi e tudo Ai, meu Deus Quem é Mi? Eu tava tão forte naquela época E eu era adulto e depois eu virei criança Oh, meu Deus, quanta coisa, quanta coisa é na minha cabeça Mas pelo menos agora ele vai ter uma atitude mais adulta Pera, eu era... Eu era... Eu era responsável Sim Você já foi o Hokage, Saruto Eu, Hokage? Sim Ai, meu Deus do céu Tá Você entendeu já, né, Saruto? Entendi, mas já tudo isso aconteceu Bom, e vocês votaram por uma boa causa Quer dizer que eu posso ajudar então vocês de alguma forma? Lógico, você pode ajudar O que eu posso te fazer pra ajudar? Bom, inicialmente a gente tem... Quantos dias será? Lembra quanto tempo demorou pra eles começarem a atacar? Bom, alguns poucos dias, tio Sasuke, a gente vai ter que resolver muita coisa A gente tem uma cartada na manga O que? Aqui nesse tempo aqui, a criatura não foi derrotada ainda Você lembra a criatura? Lembro, mas o que você ia fazer com isso? Temos as frutas do poder ativas ainda Tem uma pessoa no nosso lugar aqui Que pode unir o poder com a gente Ah, quem? É, filho, digamos que você vai ter um treinamento muito duro a partir de agora, tá bom? Mas precisamos treinar o corpo dele, senão ele vai explodir Ah, vocês não precisam treinar o meu corpo Como não? Eu consigo, eu resisto Quero ver, então Quero ver Mas só que eu não vou riscar, não Você é o Sarutinho Eu não posso ser imaturo Eu tenho que ficar grande Mas você tem que ter a responsabilidade de não mudar muito o futuro, entendeu? Ah, ai meu Deus Mas tem noção que vocês jogaram uma responsabilidade gigantesca pra cima de mim? É, mas só que isso é pra salvar todos Você não queria salvar todos também, Sarutinho? Ai, eu queria, mas imagina Eu quero contar isso pra todo mundo Para, Sarutinho Se você contar isso, a gente pode nem existir mais Calma Não só não existir mais Só podem aparecer criaturas que a gente nunca viu Nesse lugar aqui e acabar destruindo tudo A gente fez isso mesmo, pras pessoas não acabarem com o nosso lugar Ei, você não devia saber de nada Você que é muito enxerido, sabia? É Ah, beleza De qualquer jeito, Moroto Moroto, de qualquer jeito a gente teria que contar pra ele uma hora ou outra É, a gente ia precisar da ajuda dele, né? Uhum Não existe nem Carleton nessa época aqui Carleton, é meu É meu Não O que eu fui citar? É meu filho Ele vai existir Ele vai existir, tá me ouvindo? Ele vai existir Tá Você acha que... Tá bom Tá, eu vou fazer o seguinte agora Eu sei que daqui a algumas poucas horas O Hagulki vai aparecer pela primeira vez Sim E eu vou atrás dele agora Pela primeira vez O Sarutinho já sabe sobre ele Então o Sarutinho não vai cair nas asleiras dele É, então a gente vai ter que trazer ele pro nosso lado E como vencer ele Eu vou falar com ele, tá bom? E não esquece, hein? Existe o Ikoga também É, mas não vai ser tão difícil derrotar ele agora com esse poder Você sabe disso, né? Lógico que não Você sabe que é muito fácil Você conseguir derrotar ele Tá Se cuida, eu vou ter que fazer umas coisas também, tá? Ah, e eu? Focha o quê? Eu tô indo embora Tchau Só não falo Só não falo pra ninguém, Sarutinho Ai, meu Deus Tá, deixa eu ir Olha ele ali Jovem, jovem Que ia devorar o mundo Ia fazer um monte de coisa Era promissor nessa época Até virar do mal, né? Onde ele tá ainda? Olá, Hagoki Oi, tudo bom? Oi, Hagoki Tudo bom? Na verdade Hagoki Tudo bem? Pera Você falou Hagoki Falei Hagoki Mas Eu não falo meu nome pra você Você não precisa falar o seu nome pra mim Eu sei de tudo sobre você Sei tudo que você faz E sei tudo sobre o seu irmão também É você Não adianta fingir que você é do bem Eu sei que você ainda não é mais do bem Não adianta tentar me enganar com essa carinha Com esse tamanhozinho Eu sei que você é do mal Você e o seu irmão eram um só E vocês queriam devorar a terra Eu sei que você se alimenta de energia natural Eu sei de muita coisa sobre você Que você ia tentar enganar o meu filho Saruto Como você sabe sobre tudo isso? Bom Eu vim aqui e te pedi uma coisa Que coisa? Bom Se você quiser me ajudar Você vai ser bem-vindo Senão eu vou acabar com você E você não vai ter nenhuma chance De fazer nada Você não tem nenhum manho aqui agora Que pode acabar comigo Eu tenho Como você tem isso? Você era bem forte Antigamente Só que hoje você não chega nem aos meus pés Olha como Você é impossível Energia natural Foi que não aconteceu nada em você? Não Você... Pera Sua aparência Você tá vendo? Eu consigo enxergar você Você tá me vendo? Que coisa é essa? Você me viu então? Você viu a minha primeira forma? Se você vai me ajudar Ou você vai brincar contra mim Eu vou E sabe o que é o melhor? Existe um ser tão poderoso quanto eu Que é o meu tio Sasuke O meu sensei O que eu queria O que eu queria Cumprir Bom No futuro Você vai virar meu filho Um membro da minha família Só que no futuro Você também vai me trair Eu sei que eu Preciso da sua ajuda agora E se depois Você quiser trair Eu tanto faz Eu só preciso da sua ajuda agora Pera Eu posso ver como eu era Bom Se você achar que é melhor pra você Vai em frente Pode ver Deixa eu ver Você viu? Você viu? Você viu agora? Tanta evolução Tanta evolução Tanta Tanta evolução Você já despertou o seu cajado? Tanta evolução Eu fiz tantas coisas ruins É Você se juntou Seu irmão Vocês fizeram coisas horríveis Tanto pra mim Tanto quanto pra minha família Eu tô aqui pra te pedir a sua ajuda Pra você se redimir E nunca mais fazer essas coisas Eu não vou fazer Coisas ruins Parece que eu me libertei No seu futuro Será que eu posso confiar em você? Pode Eu vou proteger esse lugar aqui Bom Eu vou agora devolver a energia Que eu estava devendo Como assim? Você não sabe Mas eu consigo Pegar a energia E devolver agora No meu modo de libertar Então As pessoas me Geralmente Vou te contar uma história As pessoas me convertiam Eu testava ela Se você sabe disso É Você chegou a testar o meu filho Então O que me fazia tornar ruim Era as próprias pessoas Bom Já que agora eu posso contar com você Vá até A sede do Hokage Você deve saber onde é agora né? Sim E você vai ter uma pequena conversa comigo Com o tio Sassi E com o meu filho Porque tá vindo uma grande invasão De seres muito poderosos E a gente vai precisar Eu acho que eu já sei o que que é O que? Que é o Tsutsuki Não é? Sim Exatamente Eu vim na sua mente Bom Então eu conto com você agora Tá bom? Ok Isso parece ser muito sério Eu terei que libertar todos os meus poderes Precisaria da ajuda do seu filho também Ok Tudo bem